Não vou doente, avancalha mais uma vez Esse é o corpo hoje em dia Não as piga, real Batman, I'm dead nigga A procura da dama boss, inteligente, com boa figa Estiga, dariz empinado, rei na barriga Olhar a pin down, tipo... Boa noite Portugal Estamos aqui com o Zulo Ele que é modelo e compositor Cantor, Zulo O que é que traz a Portugal? Como trouxe a Portugal foi o facto de... Que eu estava a trabalhar durante um tempo E eu precisava de tirar umas férias Então, break Então, pá, vim a Portugal Mesmo a lazer Sem compromissos de trabalho, nada disso Só vim para desanudiar Reparamos na sua página Está muito empenhado na moda Neste momento, identifica-se mais como modelo ou cantor? Neste momento, eu me identifico como... Modelo e cantor Eu acho que uma coisa não invalida a outra Eu acho que... A minha opinião Que as coisas contrabalançam de uma forma homogênea Eu acho que, pá... Moda e música tem tudo a ver agora hoje em dia E onde é que podemos acompanhar esses trabalhos? Melanine Invasion Se vocês forem lá procurar isso Vão encontrar de certeza que eu tenho estado a fazer A nível de música Tenho estado a trabalhar no EP neste momento E eu tive agora também uma colaboração com os irmãos da Inglaterra Do grupo NGK Tem alguma mais palavrinha? Bem, as palavras que eu queria dizer Um abraço grande Para minha mãe, para a família Para Moçambique, para África E, pá, eu queria deixar um cheirinho do... Do... Do Katembe Para vocês, para vocês saberem o que é que se passa no Katembe Que é mais ou menos assim Não aspiga Real bad man I'm dead nigga A procureira da uma box Inteligente Com boa figa Estiga Nariz empinado Rei na barriga Olhar é pintão Como se não fosse a tua liga Siga Tempo a dinheiro e o couro Bate na miga Sorri envergonhada Canhada Mas não desliga She plays hard to get Mas no fim Ela escorrega Obescada pelo brilho Embriagada pelo Suega Isso é que ficamos então nesta reta Muito obrigado See you logo